Fala galera, beleza? Tô aqui na cidade de Iberaba Vou dar umas voltas aqui, né? Bora pra minha casa Aliás, vou dar uma acelerada no vídeo aí Acontecer algum fato, tá? Vocês vão acompanhar aí, então vamos lá E aí pai, que dia que não vai pescar? Semana que vem? Benção, bom né? Tá gravando Fala aí, fala aí, ó Dá um joinha aí E deixa o seu like Deixa o like e o comentário Fala galera, beleza? Ó, minha cidade tá tudo assim, ó Florida Minha cidade Mineiro tem uma mania de falar minha cidade, né? Bom, não sei se aí na sua cidade é assim São Paulo Esses lugares, entendeu? Mas aqui Eu sempre tive essa mania, né? Falar, ah, minha cidade Como se eu tivesse cidade, né? Se eu tivesse cidade Eu não tava andando de titãs 160, não, né? Tava andando de carro importado, né? Blindado ainda, né? Porque o cara tem uma cidade aí Eu tenho que ser perseguido, né? Ó, não é que tem que ser, né? Deve ser, né? Viu? Ó Vai vendo Tudo florido, ó Maneirava, 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 maneirava Bora passar É, galerinha Eu tô aqui na cidade de Peraba Balinho de Melo Vou passar por algum bairro, não Olha aí, olha aí Ó Olha só esse Lindo Lindo, lindo, lindo Maneiradinha Pegar o sinal aberto Sem parar Sem parar, mano Bora lá, né? Vamos sair daqui Eu quero passar daqui Ó Passar ali Perto Da onde eu trabalhava antigamente Ó, galera Se você não é inscrito no canal E Rodrigo a sua chão Já se inscreva aí Deixe seus comentários Compartilhe esse vídeo aí E Vai ter mais vídeos aí Beleza? Ó Passa São José Aqui, ó Esse lugar amarelo aqui, ó Era o lugar que eu trabalhava antigamente Borracharia e rodão Cara, eu gosto de andar acima de 60 pulos Por hora Tomar cuidado, né? Será que dá tempo? Hã? Dá tempo? Usina não é freio não, né, gente? Mas Aquilo alerta, né? De leves Quer saber? Vou descer na rua aqui, quer ver? Aê, galera Ah, vou subir aqui Nossa Agora eu tenho que esperar, né? Sabadão E aí? Passa por onde aqui? Ó Ó O autóquio fica doido pra passar Tem que ter muita tensão no trânsito Ó A dona freou Porque o rapaz da frente freou Se você vacilar e olhar pro lado, meu amigo Dá uma maneiradinha aqui Vamos ver se abre, né? Tem gente que passa aí no sinal vermelho Não tem muita coragem, não Então, abriu Ó, o motoquei passou Ê, motoquei passou Ê, motoquei passou Só no sinal vermelho Hã? Olha lá Rapaz Tiveço um passando do meu lado aqui Atravessava ele Galera ainda deixou ele passar ainda Tomar muito cuidado Tem gente que no Passa no laranja quase pegando vermelho Então, assim Se não abriu Você tem que ficar atento Você não pode meter na cara Você tem que passar Você tem que passar devagarzinho O motoquei é louco O motoquei é louco O motoquei é louco Doidão Acho que vou sair fora aqui Ah, aqui é contra mão Já atipou a oficina aqui Depois eu passei para esse outro lado de cá Aí depois eu fechei Aí arrumei outro serviço Mas hoje eu vivo de internet 100% de internet Integridade Hoje, sábado, 1h23 Tá mais tranquilo Porque Meu amigo, quando pega Horário de pico Ai, ai Não sei a cidade onde você mora Mas Horário de pico Fica complicado Andado Depois eu vou mostrar Gravar aí Quando eu for buscar minha esposa no serviço Vou mostrar Gravar os horários aí Pra você ver que Os horários de pico É lotado aqui Entendeu? É movimentado Olha aí Exposição Cidade do Zebu A BCZ Alguém aí já veio aqui nesse lugar já? Olha aí Marcos Fernando Costa Perava Isso é um tapete O que é que é passar? Maneira Maneira Parque das Américas Avenida João 23 Mas aqui é movimentado Hoje está mais tranquilo Mas aqui é a noite Olha o quebra Movimento Um garrafamento, ó Aí galera, de um jeito eu estou vendendo Segue nós lá no YouTube Já aguarda Esse é o carro que eu queria ter Esse é o carro que eu quero ter Que iria sempre existe, né? O quero tem que existir Ainda vou ter um carro desse ainda Olha aí Eita O antirrover já é passado, né? Já aguarda É novidade Esse pedacinho aqui, galera É pedacinho abençoado Esse aqui, estrela da vitória Caso você é desse bairro aí Já comenta aí, já Tô falando que aqui é abençoado Eu tô abençoando esse lugar Você já sabe como é que é Um lugarzinho abençoado Eu lembro disso aqui Quando não tinha nada Estreitinho aqui, rapaz Olha aí, ó Onde tá fresquinho pra andar de moto Eu vi minha esposa no serviço já Eu ia buscar ela mais tarde Mas a gente vai ter uma Uma reunião aí Né? Não vai dar pra mim buscar ela não Agora eu tô entrando aqui no Nossa! Tem que abastecer a moto Eu sempre encho o tanque Quando eu abasteço Só que não vou parar agora não Tá vendo? Viu, né? Eu não ia frear não Mas esse é o pensamento que vem, né? Quando a gente chega num lugar daqui dali E eu aprendi uma coisa Vai nessa do pensamento, mano Tem que parar, para Se eu continuo, você viu, né? Tinha entrado aquele carro lá Porque pode ser que a moto errapa Não para Apesar que minha moto é feia e conjugada Mas mesmo assim É uma das avenidas principais aqui do bairro A Caimbu Veja-flor aqui, ó Olha esse bairro aí Ó Vou ter que entrar nesse canto de calma É certo que vou dar, né? Tá movimentadinho aqui, né? Pior que esse bairro aqui Esse bairro aqui é o bairro mais que cresce, meu amigo Esse bairro aqui é o que mais cresce Deixa aí nos comentários aí Sugestão de vídeos aí, entendeu? Depois vai para frente eu vou trazer uns sorteios aí No canal também E vamos crescer esse canal aí Beleza? Se vocês querem que eu coloque os vídeos inteiros Ou cortado Editado Comenta aí também E coloca só as melhores partes aí Entendeu? Vamos que vamos Essa rotatória aqui é... é bruta, hein? Os correntes é com tudo aqui Bairro novo Eu tô começando nele Ó Eu já gosto de descer aqui, ó Vou fazer bem mais rápido E aí galera, vou encerrar o vídeo aí E é isso aí Um abraço a todos E até mais Fui!